Sejam bem-vindos à Escola SEB Dom Bosco Unidades Batel e Nova Batel. A sua visita é muito importante para todos nós. Queremos conhecer melhor você e a sua família e assim poder auxiliá-los da melhor forma possível na educação integral e na formação dos seus filhos. Nossa escola atende de educação infantil ao ensino médio e curso pré-vestibular. Nosso currículo evidencia o desenvolvimento das habilidades e competências do século XXI, podendo transformar o seu filho em cidadão global e atuante em busca e na construção por um mundo melhor. Eu sou Aldri Castelo Branco, diretora da escola. O acolhimento é um dos pontos fortes da nossa instituição de ensino. Nós estamos aqui no setor de atendimento e relacionamento com as famílias e alunos. É um setor responsável pela documentação escolar, matrículas e rematrículas na nossa escola. Em nossa escola, além da oferta de um ensino regular, nós também temos o programa de educação bilíngue. Para atender melhor esses alunos, a alimentação saudável é um dos eixos. E aqui nós estamos num refeitório que atende as nossas crianças do ensino bilíngue de pre-school ao high school. As crianças ficam conosco desde de manhã e têm opção deste período integral que nós ofertamos o café da manhã, o lanche na escola e as refeições de almoço. Tudo dentro de um contexto multicultural e com uma proposta de bilinguismo. Pensando nas particularidades de cada segmento de ensino, a escola tem todo o cuidado com a segurança e o bem-estar dos nossos crianças e jovens alunos. Este é um refeitório para os nossos alunos de bilíngue do Nursery, Toddler's One e Toddler's Two. Oi, pessoal! Eu sou Fernanda Malinoski, coordenadora do ensino bilíngue da escola Sebe Dombosco Unidade Batel. Um dos espaços de ludicidade da nossa escola é a brinquedoteca. Aqui, as crianças brincam, se divertem, socializam, participam de brincadeiras livres e ou dirigidas. Agora, vamos conhecer um pouquinho das nossas salas de aula? Aqui, estamos na sala do Nursery. Essa sala atende crianças de um ano a dois anos e meio de idade. Nessa sala, a gente tem um trocador dentro da sala de aula, o que favorece a troca e a higiene de forma muito mais rápida, tendo uma atenção maior da Teacher e da Assistant Teacher. No Nursery, o currículo é diferenciado, sendo 80% das aulas ministradas em língua inglesa e 20% em língua portuguesa. Agora, vocês vão conhecer uma outra sala da educação infantil da escola Sebe Dombosco. Esta é uma sala do Kindergarten. Nossas salas são amplas e arejadas. As mesas favorecem um aprendizado colaborativo, tendo em foco o aluno como protagonista. Metade do nosso currículo é em língua inglesa, metade em língua portuguesa. Nós, no ensino bilingüe, damos aula em inglês e não aula de inglês. O planejamento é integrado entre as professoras, o que favorece uma aprendizagem de fato significativa. Este é mais um espaço de interação e socialização da nossa escola, o Playground ao ar livre, para crianças até 3 anos de idade. Agora, eu vou mostrar para vocês mais um espaço da nossa escola. Este Playground é destinado a crianças de 4 a 10 anos. Ele proporciona atividades ligadas à coordenação motora ampla e fina. Tudo isso ao ar livre. Olá, eu sou a Luciana da FASC-Pazeres, coordenadora do Ensino Fundamental I da Escola Sebe Dombosco, Unidade Batel. Estamos aqui hoje para conhecer alguns espaços da nossa escola. Estamos no espaço do Ensino Fundamental I. Dividimos a nossa escola por segmentos de ensino. Portanto, todo esse espaço aqui, trabalhamos com os alunos do primeiro ao quinto ano. Vou apresentar para vocês também agora uma das nossas salas, a sala do terceiro ano. Bem-vindo, então, ao espaço do Ensino Fundamental I. Estamos em uma sala de terceiro ano. A nossa sala é ampla, arejada, iluminada, favorecendo, assim, ao professor criar vários espaços dentro desse ambiente. Um dos nossos espaços muito utilizados para os nossos alunos é o cantinho da leitura, onde a professora faz cortação de histórias. O aluno, na hora que termina a sua atividade individual, pode ali pegar um livrinho, ampliar o seu repertório de vocabulário e trabalhar também o nosso projeto do mundo leitor, onde o aluno vai desenvolver de maneira significativa a sua parte literária. Temos também o cantinho da matemática. Lá o professor deixa separado para os alunos jogos, materiais concretos, onde nesta fase, principalmente no terceiro ano, ele vai trabalhar com a parte mais concreta da matemática, o seu raciocínio lógico-matemático. Nossas carteiras, elas são próprias para o trabalho, tanto individual como colaborativo, tornando o nosso aluno, assim, um protagonista do seu ensino-aprendizagem. Prazer, meu nome é Gianni Vanko, sou orientadora educacional da Escola SEB Dom Bosco. Sejam todos bem-vindos ao nosso tour virtual. Estou aqui na entrada do prédio da SEC de Setembro, aqui estudam alunos do nono ano, ensino médio, pré-vestibular e também contamos com um espaço exclusivo para os nossos alunos do High School. Vamos comigo conhecer a nossa estrutura? Estamos numa sala de sexto ano. É uma sala padrão que atende os nossos alunos até o oitavo ano. Uma sala ampla, climatizada, dispõe de multimídia, mas também possibilita o atendimento e a proximidade dos professores aos seus alunos. Estamos numa sala grow-up. Essa sala é utilizada por todos os alunos da nossa escola. É mais que uma sala, é um conceito que proporciona ao aluno uma nova forma de aprender. Os móveis são modulares e se adequam à necessidade da aula do professor, permitindo ao aluno compartilhar e produzir conhecimento. Estamos agora no nosso espaço de convivência. Temos a cantina, uma área interna, uma área externa e áreas para descanso. Chegamos aqui a uma sala do nono ano. Uma sala ampla, climatizada, muito bem iluminada e propicia ao professor a proximidade e o atendimento individual aos nossos alunos. Vamos agora conhecer uma sala de ensino médio. Estamos numa sala do ensino médio. Uma sala também ampla, climatizada, muito bem iluminada, onde as carteiras estão distribuídas em diferentes níveis, possibilitando que o aluno que sente o fundo da sala possa ter a mesma visibilidade e atendimento por parte do professor. Estamos aqui no Estúdio Hall. Uma sala climatizada, dotada de espaços individualizados para aluno que gosta de estudar sozinho, fazer suas atividades, mas também temos mesas para o estudo em grupo. Vamos conhecer agora a nossa co-work? Estamos na co-work, um espaço utilizado pelos nossos alunos do ensino médio que proporciona a eles um espaço onde há um compartilhamento de ideias e a troca de conhecimento. Encerramos aqui o nosso tour virtual. E, em nome da equipe pedagógica e todos os colaboradores da Unidade Batel e Nova Batel, desejamos nos ver em breve. E, em nome da equipe pedagógica e todos os colaboradores da Unidade Batel e Nova Batel. E, em nome da equipe pedagógica e todos os colaboradores da Unidade Batel.